E aí, sexto ano, tudo bem com vocês? A professora Bruna está aqui representando a professora Andréia, a professora Débora do sexto ano de História. A gente vai retomar, vamos falar sobre o Egito, vamos falar novamente sobre o Rio Nilo e a sua importância para o Egito Antigo, a gente vai também falar sobre a cultura e a religiosidade desses povos. A professora está morrendo de saudade e tenho certeza que em breve estaremos juntos novamente, então é um material de apoio para vocês, espero que vocês gostem. Vamos lá? Observem a imagem. Essa é a região do Rio Nilo, onde os povos do Egito Antigo se organizaram. Bom, atualmente o Egito é um país que se localiza no norte da África e faz parte de uma conjuntura política do Oriente Médio. A maioria da população é islâmica e uma de suas principais atividades econômicas é o turismo, devido ao que? É uma preservação histórica e pelas pirâmides. Muitas pessoas ao redor do mundo vão visitar, então, o Egito para conhecer a história também dessa civilização. Bom, a formação do Egito Antigo está ligada ao quê? Ao Rio Nilo. Por quê? Semelhante à formação da Mesopotâmia, vários grupos se deslocaram em lugar que houvesse água. E para esse lugar, então, lá, formaram, então, começaram a formar pequenas aldeias, depois comunidades, até se transformarem em cidades-estados. O Rio Nilo tinha uma característica muito importante e está ligada, então, à natureza. O que era? O solo ao redor do Rio Nilo, ele produziu húmus, era um fertilizante. E após as enchentes, esse húmus deixava a terra fértil e era propício, então, para a plantação, para o cultivo das terras. Então, por conta disso, diversos povos ocuparam as margens do rio a fim de consolidar a sua sobrevivência. Então, a gente pode observar que toda, então, a região do Rio Nilo foi, então, povoada por diversos povos que a gente chama, então, que estão na região do Egito Antigo e que formaram, então, o que a gente vai vir a conhecer. Por exemplo, observando mais as times, a gente tem o Baixo Egito e o Alto Egito. E a gente vai estudar, então, como que foi a unificação dessas regiões, para que o Egito, então, formasse uma sociedade muito complexa e hierarquizada do que a gente vai vir a aprender agora no contexto, então, do Egito Antigo. Durante o quarto milênio antes de Cristo, os primeiros grupos humanos se fixaram no Vale do Rio Nilo e organizaram-se pequenas comunidades, que eram chamadas de nomos. Essas pequenas comunidades cresceram e foram, então, se povoando em pequenas comunidades ao longo do Rio Nilo. Dessa, então, formação surgiu, então, o Alto Egito, fica ao sul, e Baixo Egito, ao norte. E, nesses lugares, então, existiam essas cidades-estados que eram muito complexas e, depois, posteriormente, se organizaram em dois reinos, que é o Alto Egito e o Baixo Egito. Para, posteriormente, então, a gente está falando de milhares e milhares de anos atrás, tá? Por volta de 3.200 a.C., Menés, líder do Alto Egito, vai conquistar o Baixo Egito e unificar politicamente a região, tornando-se faraó. A gente tem aqui, então, a paleta de Narmer, que foi encontrada pelo paleontólogo britânico no Egito. Ele encontrou a paleta de Narmer e ela é uma representação, é uma evidência histórica, tá? De que ocorreu, então, essa unificação entre o Alto e o Baixo Egito a partir de um faraó, que é uma figura muito importante. Os vestígios deixados por esses povos possibilitaram, então, que a professora aqui e que os historiadores estivessem contando essa história, através dessas evidências, tá? Então, é a paleta de Narmer que mostra esse registro histórico. A figura do faraó era muito importante para os egípcios. Ele era o líder supremo do Egito, era a maior autoridade. O faraó era considerado uma divindade. Ele tinha uma relação com os deuses e de criação e de estabelecer uma ordem para aquele lugar. Também tinha a responsabilidade de chefiar o exército e era o sacerdote supremo. Os faraós foram responsáveis por ordenar a construção de diversas obras que atualmente são consideradas patrimônio da hominidade, como as pirâmides. Para governar, o Egito, no entanto, precisava contar com uma figura muito importante e que dá, então, a possibilidade de nós conhecermos toda essa cultura egípcia, que eram, então, os escribas. Eram eles que administravam para o faraó as contas e cobravam os impostos desses reinos. Para governar o Egito, o faraó contava com a administração dos escribas para supervisionar os governantes locais de cada região, que eram chamados de nomarcas. Os escribas eram responsáveis pela cobrança de impostos, por fiscalizar a construção de obras e controlar o estoque de alimentos. Havia no Egito as seguintes escritas, a hieroglífica, a hierática e a demótica. Ou seja, os escribas tinham um papel fundamental, então, para a organização política, econômica e social dos reinos. Eram eles que controlavam, então, o reino para o faraó. Então, eles tinham esse papel importante. A palavra hieroglifo significa escrita dos deuses. E, portanto, a escrita hieroglífica era considerada sagrada e conhecida somente por poucos sacerdotes, alguns membros da realeza e os escribas. Os hieroglíficos eram muito importantes para os egípcios. Foi através deles que eles expressavam suas ideias, seus pensamentos. Era através dos hieroglíficos também que ficavam registrados nas paredes dos palácios, nos templos, túmulos, das pirâmides e nos papiros que podemos conhecer, então, como se organizava, como era a cultura e a história dos egípcios antigos. Então, observando a imagem, então, é na parede de uma pirâmide, então, essa escrita hieroglifa, ela é o quê? É uma imagem, uma pintura, digamos, o desenho que representa um som. Então, era assim que os egípcios entendiam a escrita, né? Era através desse desenho, dessa pintura que representava, então, uma ideia ou um som no contexto ali deles. Era bem diferente da nossa, que é a nossa escrita, e muito particular desses povos. Existem pessoas que traduziram ali, especificamente, mais ou menos, uma representação próxima do que foi. Mas, sabemos que os egípcios, então, criaram essa escrita, a escrita que é feita com desenho, a escrita hieroglífica. Para compreendermos o modo como a sociedade egípcia estava organizada, vamos usar uma figura muito conhecida dos egípcios, uma pirâmide. Vamos observar, então, essa pirâmide. O topo dessa pirâmide era o faraó, era ele que concentrava todo o poder, e ele também tinha o poder divino, ou seja, ele era o topo dessa sociedade. Logo abaixo estavam os nobres e altos funcionários, que eram guerreiros, nobres e cobradores de impostos. Eram seguidos pelos sacerdotes e pelos escribas, responsáveis pelos registros escritos do governo. Depois, a gente tinha os comerciantes, soldados e, em seguida, os camponeses, que sustentavam a população. E, por fim, por último, os escravos, que não tinham qualquer direito. No Egito Antigo, até pertencia ao reino, e não aos proprietários particulares. Os egípcios acreditavam em muitos deuses e contavam várias histórias sobre eles. Sua religião era politeísta. Os cultos podiam ocorrer nos templos, onde eram dirigidos pelos sacerdotes, ou então nas suas casas. Os deuses eram associados às forças da natureza e representados sob forma humana, animal ou misto de duas formas. Vamos observar, esse é o panteão egípcio, onde quer dizer que é os deuses da história dos egípcios. Então, a gente vê o primeiro ali, que está com uma roupa branca. É o Osíris, que é o deus da vida após a morte. Depois, temos a Ísis, que é a deusa da fertilidade. Depois, temos o Horus, que é o deus do céu, da proteção e guerra. A gente pode ver muitos símbolos ainda presentes em nossa sociedade do Horus, que é ainda essa coisa da proteção. Então, Rá, que é o deus do sol, Sete, que é o deus das tempestades e do caos, Anum, rei dos deuses, Pat, deus da criação e artes, Sekhmet, que é deus do fogo, da guerra e da medicina, Anubis, protetor dos mortos e do embalsamento, que é a preparação para a mumificação, Net, deusa da verdade e justiça. Então, gente, esse é o panteão. É onde, então, fica composto os principais divindades dos egípcios antigos, que a gente pôde conhecer através, então, dos hieroglifos, da sua escrita, dos vestígios deixados, então, pelos egípcios, podemos conhecer a sua sociedade, a sua história, a sua cultura. A morte e a vida após a morte ocupavam um lugar central na religião egípcia. Os egípcios acreditavam que o morto era julgado no tribunal comandado pelo deus Osiris, deus da eternidade e da vida após a morte. Quem apresentava o morto ao tribunal era Anubis. Observem a imagem. Divindade representada com um corpo humano e cabeça de chacal, que é uma espécie de um animal que parece um lobo. Anubis colocava em um dos pratos de uma balança o coração do morto. E no outro prato, uma pena. Se o coração fosse mais pesado que a pena, o morto estaria condenado a ser comido por Amity, um animal cujo corpo se misturava com o leão, hipopótamo e o crocodilo. Caso contrário, iria para o outro mundo viver na eternidade. Os egípcios acreditavam na vida após a morte. A crença na vida após a morte era central na religião dos egípcios. O ritual de preparação do corpo do morto era chamado de mumificação e realizado pelos sacerdotes. O processo de mumificação era caro e somente os faraós e pessoas ricas tinham esse tratamento. Eles encomendavam tudo ainda em vida, incluindo a tumba onde seriam enterrados e alguns construíam pirâmides para esse fim. O principal sacerdote, então, ele usou uma máscara de chacal, como vocês estão vendo na figura, imitando a figura do deus Anubis. Ele vai, então, cortar o abdômen e retirar os órgãos internos, exceto o coração. Lembrando que o coração era muito importante, que era através do coração que você sabia se você ia ser comido por um bicho ou se você ia viver uma vida feliz e eterna. Então, após isso, eles retiravam também o cérebro. Os órgãos que haviam sido retirados eram guardados, secados, enfaixados, em vasos que seriam sepultados junto com o corpo. Após a retirada dos órgãos, o corpo era colocado no recipiente com sal para matar bactérias e secar durante 70 dias. Depois era preenchido com serragem, ervas e óleos, para não estragar. Finalmente, ele enfaixado com linho branco e colocado no sarcófago, uma espécie de caixão. E com o morto também, objetos pessoais, joias, móveis, roupas, tudo aquilo de material era levado junto com ele no sarcófago. Então, a vida após a morte era central para os egípcios. E por isso, a mumificação tinha todo esse processo para a mumificação de um corpo. Bom, pessoal, e termino aqui finalizando sobre a história dos egípcios antigos. Falamos, então, da cultura, da organização social, da importância do faraó, dos escribas. Pudemos, então, mostrar um pouco da religiosidade desses povos. E, então, termino mostrando as pirâmides para vocês, como ela é importante para a cultura ocidental, onde a gente vem formando, onde até hoje essas manifestações culturais existem símbolos que, do mundo egípcio até hoje, chegou ao nosso, até o nosso tempo presente. Então, por isso, a professora queria dizer que espero que vocês tenham gostado e que consigam entender um pouco como que essa sociedade, há milhares de anos atrás, se organizava, como eles viviam, um pouco da sua cultura, e para falar também a relação um pouco que muitos símbolos hoje estão por aí, que são da cultura dos egípcios e fazem parte até hoje, chegaram até nós até hoje, ressignificados como o olho de oros, enfim. Num desenho que nem o Yu-Gi-Oh, que tem bastante representação dos egípcios. Enfim, filmes, a gente tem muitas representações, então, desse mundo egípcio no nosso tempo presente. E para falar também da relação do Brasil com o mundo dos egípcios, para quem não sabe, Dom Pedro II, ele gostava muito da história dos egípcios, ele tinha uma relação com a história do Egito, tanto que quando ele foi, no final do século XIX, para o Egito viajar com a família real, ele trouxe muito, ele comprou muitas múmias, muitos artefatos dos povos, dos egípcios, que depois foram guardados no Museu Nacional, aquele que infelizmente pegou fogo. Mas, então, tem uma relação muito próxima, até porque ele gostava muito da história dos egípcios, então, ele fez isso. No Museu Nacional, infelizmente, tinha um acervo gigantesco, que foi parte recuperada, mas parte queimada, por isso que a gente, essa relação do Brasil é muito próxima com os egípcios. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até mais.